Oi gente, hoje eu tô aqui pra gravar Roblox, mas eu vou jogar o jogo que é esse jogo. Também meu irmão joga comigo também, mas minha irmã nunca jogou. Aí eu vou jogar pra mostrar pra vocês como é bom esse jogo. Gente, tem que apertar aqui, ó, esse de cima. Não é pra apertar esses aí de baixo não, é só aqui em cima. E eu tenho muitos flocos de neve. Aí eu posso comprar uma bola. Eu comprei uma bola que dá pra duas pessoas, gente. Aí é bom. Aí tá indo, gente. Meu Deus, que susto. Olha o susto de desbogar, gente, as coisas daqui. Aí, desbogou. Gente, eu vou com duas boias. Uma boia amostela mesmo. Mesmo. Gente, é assim, ó. Tem que controlar assim. Então, gente, é difícil de entrar nesse escorredo. Entrei, gente. Aí é bom esse jogo. Eu jogo com meu irmão várias vezes. Peguei um foco de neve. Não é bom, gente, esse jogo. Fudei atrás. Agora eu vou cair, gente. Uhul! Gente, pra voltar é só pra tornar aqui nesse negocinho embaixo, onde tem esse nome aqui embaixo. Aí você volta. Se você quer sair da boia, você tem que pular. Aí eu vou aqui. Gente, aí eu vou colocar a boia. Que é esse, que é um de madeira. Não. Não, eu vou querer isso. Não. Esse não. Esse. Gente, eu vou nesse escorrego. Gente, mas isso aqui é muito... Isso aqui é muito tonto. Meu irmão, eu acho que é tonto. Esse daqui. Também eu acho tonto. Porque é preto e branco, gente. Se vocês ficarem tonto com isso, me escrevam nos comentários. Olha só se você ficou tonto com esse escorrego. Gente, é porque eu faço um bug. Gente, eu tô jogando pelo celular. Não pelo tablet, nem no computador. Se eu fosse jogar no computador, ia aparecer o mouse. Gente, mas eu tô voando. Sempre eu... Olha aqui. Tá vendo? Eu sempre voo. Tá vendo? É porque eu gostei desse jogo. Aí eu voo. Aí eu voltei pra aqui. E esse menino caiu ali. Tá vendo? Aí eu vou vim pra aqui. Aí eu vou com esse. Aí eu vou com esse, gente. Eu vou vim aqui. Nesse peda... Nesse... Esse negocinho. Que é... Esse. Esse. Esse é difícil de entrar nesse escorrego, mas só que é grandão. O faz é porque eu entrei de primeira. Eu nunca entrei quando eu tava com meu irmão. É bem... É bem massa, né? Esse jogo. Gente, é porque eu tô aqui pra frente e andar. Aí foi, ó. Aí, coisou, gente. Erro! Capotei! Uou! Aí dá pra puta! Aí, gente. Se vocês acharam esse jogo legal, me escrevam no comentário. Jogo legal. Aí. Ah, eu ia pegar o floco de neve. Ai, mas eu não peguei. Então, quase que eu ia pegar. Agora eu vou lá pra aqui. Aí, eu vou vir pra aqui. Ui! Voei de novo, gente. Gente. E aí, eu vou vir pra aqui. O que é isso? É isso mesmo, não é mesmo. Eita, um flaco. Eu vou vir pra aqui, gente Aqui é pra ir em outro escorrego Mas tem alguns escorregos, gente Que é pra pagar Tem algum que é 200 E algum é 30 mil Gente, eu vou com esse de novo Vou vir nesse Gente, mas aqui tem um loop Reto Peguei o foco de neve Mas vou ficar com 200 Ai, gente, um loop Ai, joga pra você pro ar Uh Eita, o foco de neve Não Gente, ai eu vou pegar A bola aqui De duas pessoas Vou vim pra aqui Eita Não, não, não Espera aí, gente Ae, gente Foi Eita Gente, ai você tem que passar Não vai passar nesse circo Eita, gente Gente Gente, eu vou até mesmo Eu tô nem aí Não, o foco é meu Cadê o vermelho Cadê o vermelho? Não Queria pegar Gente, eu vou voltar pra lá Eita, gente Tá bugado Eita, bugou Cadê? Ué Bugou Bom, mais, gente Esse foi o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Aperta no like Aí O meu nome do meu canal É Rainbow Cat Que eu já falei pra vocês Aí Se inscreve no canal E Ativa o sininho E Tchau Tchau Tchau